Campo Novo de Rondônia O último censo do IBGE, realizado em 2022, apontou 8.844 pessoas que vivem neste município Vivem da pecuária, agricultura e uma pequena porcentagem ainda vivem da mineração No passado, havia um campo onde pequenos aviões pousavam aqui para trazer os trabalhadores que trabalhavam na mineração Aqui tinha um campo e eles falavam, vamos lá para Campo Novo Então é a origem do nome Campo Novo de Rondônia Nós viemos aqui, mas não foi para falar nem da pecuária, nem da agricultura, nem da mineração O motivo da nossa vinda até aqui é por causa do filho da técnica de enfermagem, Lucilene, e do pedreiro Salésio Eu estou falando de um atleta por nome de Fábio Herreira Fernandes Ele é campeão estadual de Jiu Jitsu e vai participar com atletas do mundo inteiro do campeonato brasileiro de Jiu Jitsu Representando o estado de Rondônia Nós viemos para conhecer um pouco mais sobre sua história Fomos convidados pela Aline, ela é jornalista da prefeitura aqui de Campo Novo E com apoio também da Câmara Municipal de Vereadores Nós viemos gravar com ele na praça aqui de Campo Novo para poder contar um pouco dessa história E de sua participação, como é que está a expectativa para a participação no campeonato brasileiro Então, começou saindo da escola, eu passei na frente da academia de Jiu Jitsu do professor Eduardo Ele dava aula aqui, é meu mestre, o mestre Eduardo E ele me convidou para fazer um treino, e eu olhava assim, eu fiquei admirado no primeiro dia Aí foi onde é que eu vim, na academia, escondida da minha mãe Mas eu fui, acho que eu passei uns três meses treinando escondida até a minha mãe ver que não tinha como Aí deixou eu treinar, né? Aqui em Campo Novo Aí eu comecei a treinar com o mestre Eduardo, peguei a faixa azul com ele E aí a gente, acabou que ele era PM, ele foi transferido daqui, né? A gente acabou indo para Porto Velho E lá eu treinava com ele nos tatamezinhos que tinha particular E depois ele me colocou na academia dos irmãos olímpios Que hoje em dia a gente está em primeiro lugar do estado, basicamente E tem muita atleta boa lá também, meus parceiros de treino, eu fiz uma amizade muito grande Como eu vou fazer faculdade para lá, eu aproveito e treino com eles, né? Aí hoje eu represento a irmãos olímpios, filha da GF Team E vou lutar o brasileiro agora lá, né? A gente dava aula aqui para os alunos através do mestre Eduardo Como ele estava para fora, ele chegava para a gente, passava o treino, né? E a gente só aplicava o treino que ele pedia para a gente aqui, os alunos A gente basicamente puxava o treino e eles treinavam com a gente A gente chegou a ir a alguns campeonatos, competir Trouxe bastante medalha de ouro aqui para Campo Novo É um bom tempo Aí até chegar, que eu terminei o ensino médio, né? E tive que sair para fora fazer faculdade Aí eu só estou indo lá, faço faculdade, volto, fico por aqui, faço treino com meus colegas O jiu-jitsu, eu acho que é uma das artes marciales que pega o atleta e fica com a maior autoconfiança que tem Eu acho que não tem outra arte marcial que dá uma autoconfiança assim para o atleta Porque quando eu era mais novo, por exemplo, eu tinha muito tímido, né? A gente tinha muito medo de conversar, muito medo de falar com os pessoal E depois a gente vai treinando, vai treinando, o cara pega uma autoconfiança Porque o cara pensa em que ninguém vai me ferir A gente já é treinado para isso Então a gente começa a ficar mais com essa autoestima boa, né? Então o cara levanta o queixo, conversa de boa E isso foi um dos principais motivos de eu treinar jiu-jitsu Porque eu sentia bem com aquilo Hoje mesmo eu não consigo ficar sem, né? Para mim é um estilo de vida, não é só uma prática E como o senhor falou, que não é uma arte comum Porque não tem nas Olimpíadas, né? Que o jiu-jitsu é um pouco mais agressivo E aí, ao contrário do judô e outras disciplinas de arte marcial Ele fica fora das Olimpíadas Mas estão querendo colocar ainda, estão vendo algumas regras para mudar para isso Porque é uma arte marcial que mais lesiona muito, né? Tem chave de braço, estrangulamento, mobilização Eu estou há quatro anos competindo, né? Há uns seis anos competindo a nível estadual E todo ano tem os campeonatos estaduais E as etapas J Gomes aqui em Rondônia, né? Que é feita pela Federação Jiu-Jitsu de Rondônia E você tem que competir elas e ganhar Para você ter ranking Tem um ranking aqui Que se você tiver primeiro lugar Você consegue a oportunidade para competir campeonatos de nível nacionais Que é a JPSCBJJ, Confederação Brasileira Jiu-Jitsu E aí eu consegui a passagem, né? Pela Seja o Céu, né? Que eu consigo viajar até lá E aí eu tenho que... Estou vendo também através da Secretaria de Esporte de Campo Novo As passagens, as hospedagens, né? Que eles me auxiliam na hospedagem, alimentação E aí acabo tendo condições de ir E já tem umas duas vezes que eu fui para os campeonatos nacionais Foi uma em Baruari, né? Que foi o brasileiro do ano passado E o sul brasileiro também do ano passado Na qual eu fui campeão E trouxe a medalha aqui para Campo Novo Que são nível nacional, né? Entendi E aí a ajuda que você tem O suporte que você tem no caso é do Estado É só as passagens E do município é essa questão da estadia, né? Isso, da Secretaria É Quantos que você já foi vitorioso a nível de Estado? Eu não sei nem te falar Mas acho que de ouro assim Acho que eu tenho mais de 20 É mesmo, né? É A nível estadual É, assim, certinho Eu não sei te falar Que tinha que contar para ver, né? Que tem que pegar minhas medalhas lá e contar assim Mas tem muita medalha Mais de 20 medalhas de ouro Eu tenho certeza que tem Tá E aí um patrocínio fixo você não tem? Não Para você ter uma renda? Não tem É, inclusive a parte da mensalidade Academia, suplementos, essas coisas Eu tenho que tirar do meu bolso, né? Suplementos já tem muito tempo Que eu não tomo por conta disso Eu não acho patrocinador E hoje em dia é bem complicado, né? A partir do transporte A partir de pagar a mensalidade Não tem uma bolsa, nada? Não, eu felizmente uma vez eu fui bolsista dos irmãos Olímpios, né? Eles me cederam uma bolsa Só que aí, felizmente, eu tive que mudar de local E daí eu não pude fazer meu papel de bolsista lá E acabei perdendo essa bolsa E aí eu comecei a trabalhar A questão de faculdade também E aí eu Como eu aconselhar trabalho com a faculdade ficar mais puxado Eu não conseguia treinar todo dia, né? Aí eu acabei deixando Mas então lá ainda Comecei a pagar a mensalidade Daí depois disso E estou treinando firme e forte para os professores Inclusive o Cheis e o Shire são meus mestres Eu tenho muito respeito por eles Eu considero como um pai O vínculo, né? De mestre com aluno É como se fosse um pai mesmo Porque o mestre cuida do aluno Ele orienta A gente está muito tempo junto Acho que tem uns 3, 4 anos Que a gente está ali O cara toda hora no meu pé Auxiliando Formando atitude Formando caráter E isso eu acho que é uma das coisas principais Tem na arte marcial, né? E quando você participa desses campeonatos Não tem uma premiação em dinheiro? Que fica com... Raramente Muito difícil Os campeonatos estaduais E assim Quando tem uma premiação em dinheiro É mais nos absolutos, né? Que pega todos os pesos Já ainda na categoria Mas de modo geral não Raramente É um evento atrás do outro Que pode ter assim uma raridade, né? Além dessas vitórias que você já teve Você tinha algum ídolo Do meio que você tinha vontade de enfrentar Que você já conseguiu enfrentar Ou ainda não? Enfrentar assim não, né? Eu gosto muito de lutar Mas eu admiro bastante lutadores Como o Demian Maia Micael Galvão Paulo Mial São os caras que estão Pra mim São os melhores do Jiu Jitsu, né? Que é exicto técnica Estilo de luta Aí eu me inspiro muito nesses caras Esse é um parceiro de treino Ele treinava depois que eu saí Ficou o Vinícius Daniel Dando treino aqui junto com o Jefferson, né? Aí acho que ele chegou a treinar com eles Aí eu vim pra cá Foi um caso A gente tava aqui na praça Eu conheci ele Ah não, eu já treinei Jiu Jitsu também Eu falei Pô, então vamos fazer um treininho Vamos brincando Aí a gente tá aí A gente tira, brinca Faz os movimentoszinhos aqui Pra não ficar parado, né? Aí quando eu venho pra cá Sempre eu treino com ele Com os amigos mais que a gente tem aí Cara, eu acho muito impressionante Porque pelo fato de tipo Ele... O caminho dele Como é que foi Foi meio complicado e tal Por causa dessa questão de Faculdade, esses negócios E eu me inspiro muito Porque ele é meio... Ele é esforçado Entendi É por isso que eu acho isso muito bom Que serve de exemplo, né? Uhum Serve de exemplo Como é que foi pra sua mãe Ver isso acontecendo com você? Ah, cara No começo A minha mãe Ela não queria deixar muito eu lutar não Ela falou Pô, tu vai apanhar Não criei filho pra apanhar Ficou falando assim Mas aí eu fui teimando, né? Fui indo escondido na academia Quando ela viu que tinha mais dito Ela largou Aí hoje em dia Acho que o maior orgulho dos meus pais É a minha carreira no jiu-jitsu Minha carreira nos estudos Porque sempre eu Estive bem, né? Nos estudos no jiu-jitsu Eu já tô me formando agora Final do ano Então pra mim... Engenharia elétrica Engenharia elétrica Isso Aí pra minha mãe Isso é um orgulho total Eu creio que Eles não têm, assim Nada a questionar, né? Eles só... Toda vez eles falam pra mim Que sentem muito orgulho de mim Isso pra mim é uma coisa que O jiu-jitsu me trouxe Que não tem preço, né? Eu acho que é uma das maiores gratificações A gente vê que o pai e a mãe da gente Sentem orgulho da gente Inclusive a Aline Ela fez umas reportagens minhas Eu fiquei muito grato Até me emocionei, né? A vez que ela fez Que publicou Na prefeitura Isso, nas redes sociais E essas homenagens, assim Inspira mais a gente, né? Buscar mais e mais Inclusive isso veio no momento Que eu tava realmente precisando Tava meio assim triste, tal Não tava botando muita fé no jiu-jitsu Não queria treinar Na hora que eu via Que o pessoal tava me observando Aí vem aquela, né? Sempre tem alguém te observando Você nunca pode parar, né? Aí eu percebi, assim Você tava representando outras pessoas Já também, né? Isso, tava representando a academia lá Aí veio ele também Falou, pô, cara Que legal Eu vi aí tua reportagem Fiquei assim Deu um outro up Nos treinos, né? Comecei a treinar mais firme Mais forte Aí acabei graduando Até depois desses treinos E a gente tá aí Tocando o barco Indo pra frente Graças a Deus Eu tinha um campeonato Até agora Eu fui campeão A gente tá indo agora Pro brasileiro Ver se consegue brigar lá Pra conseguir uma medalha de ouro Fala pra mim Como é que é A questão do brasileiro O brasileiro Ele, eu considero Ele como um dos campeonatos Mais difíceis do mundo, né? Porque jiu-jitsu é brasileiro E sempre quando você vai Tem gringo, né? De fora O pessoal de fora Vem pra dentro Pra competir também Então, né? Não é só brasileiro Não O brasileiro Ele é O brasileiro de jiu-jitsu Jiu-jitsu é brasileiro Então o pessoal de fora Vem pra lutar o brasileiro E é considerado Um dos maiores eventos do mundo Então pra mim Isso é o ápice É elite Campeonato brasileiro Mundial, europeu Sul-americano Infelizmente Esses dos internacionais Eu ainda não consegui Ir pra fora Mas aqui dentro Do Brasil Eu já tô começando Agora a fazer Minha carreira internacional Aí É um evento Assim da gente Com calafrio no peito Porque a gente já sabe Que lá não vai ter mais Não vai ter mais É outro nível Os treinos do pessoal São diferentes Por exemplo Em outros estados Eles treinam de forma Diferente Então é um jogo Que a gente não conhece É um desafio E a gente tem que estar Preparado de peito erguido Pra encarar esse desafio Os treinos são os mesmos As técnicas As técnicas são assim Mas tem os estilos De luta De cada academia Possui a sua E como aqui em Porto Velho Aqui pra Ronde Porto Velho É Ariquemes De Paraná A gente já conhece As pessoas A gente sabe Mais ou menos A gente vai estudando Vai mapeando O jogo de luta Das pessoas Então a gente vai lutar Sabendo mais ou menos Como é que vai ser A luta Sabendo mais ou menos Como é que o adversário Joga Como é que o outro joga Agora quando tu vai Pós etapas assim Que você vê uma pessoa Que você não sabe Quem é o professor dele Não sabe qual é a metodologia Que eles usam O jogo se torna Totalmente nocivo Um ambiente totalmente Desagradável Quando a gente entra Porque a gente começa A pensar E aí como é que ela vai fazer Se ele vai puxar pra guarda Se ele vai passar Se ele é bom de trocar queda Se é judoca Se não é Então não é só a questão física É a mente Então você tem que trabalhar o tempo todo Inclusive o jiu-jitsu Eu acho que é Cerca de 70% a mente 40% a técnica De gol físico Que tu tem Já a gente começa a especular Na chave Ver se a gente conhece alguém Eu conheço muita gente Da minha categoria Inclusive a faixa é nova Eu peguei esse ano Então o pessoal que vai É poucos que eu conheço Lá no brasileiro A gente vai pra cima Vai pegar os caras Vou dar o nosso melhor Pra ver se consegue Pra esse campeonato Você também só tem esse suporte Só questão de passagem E a sua hospedagem Isso E aí você precisava De um patrocínio É isso? Isso Um empresário Que quisesse investir Com certeza Ia ajudar muito Porque até A gente tava brincando Com um colega meu lá Ela falou Pô cara Tu não toma suplemento Não Eu falei Não Tem bastante tempo Quando toma suplemento Se tu tá batendo nos caras Magro Magro E acaba tendo essa desvantagem De força e de força Na hora da luta E essa desvantagem Pode acarretar Pode acarretar a derrota É a coisa mais ruim do mundo E isso é o que deixe de fugir Só que deixa a minha mente tranquila Isso pra outras pessoas Procurar É coisa que eu faço por amor E lutar É basicamente dia 22 Que levantar um pouco mais o astral Tem tudo isso Até uma caminhada faz bem Que dirá você participar De uma rotina ali De um treino Então eu desejo Boa sorte pra você Nós vamos estar acompanhando Quero agradecer mesmo Meus mestres Lá da academia A academia que sempre me apoiou Sempre teve comigo Momentos de dificuldade Eles estenderam a mão pra mim Meu pai e minha mãe Sempre tá me apoiando também O mestre Eduardo Por ter me apresentado Jiu Jitsu Todos meus colegas de treino Todo mundo que torce aí por mim Eu quero mandar um abraço Tamo junto aí Vamos dar nosso melhor É sair na mão com os caras E partir pra cima Tá certo Muito bem Então falamos com o Fábio O Fábio Herreira É isso? É assim que conhecia? Isso, Fábio Herreira Fábio Herreira Fernandes Que precisa de um apoio Você que é empresário Ou de repente você é um político E está bem Se sente que pode dar uma força pra ele Entre em contato com ele Através do Instagram Pra poder dar um apoio Pra ele ir pra esse evento Ficar bem Ajudar Pagar também as mensalidades Durante os seus treinos aí Porque tantos títulos A nível estadual Representando bem a nossa região Com garra Trazendo orgulho pra gente Acho que é justo Os empresários E qualquer outra pessoa Que sentir a vontade Pra ajudar e colaborar Patrocinar aí O Fábio Pra que lá na frente Não é isso, Fábio? Você possa estar fazendo Outros trabalhos também social Com certeza Com certeza É isso? Obrigado, fechou? Obrigado Tá então Sintoriaderondônia.com.br Nossa Tchau 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 Tchau